Dudas, teu nome Ai, ai, ai Boa tarde, Duarte Olá Como estamos? Estamos bem Portugal ganhou ontem, malta Portugal ganhou Quase, quase, quase Eu não estava preocupado Por acaso não vou mentir Confiaste até ao fim Epá, porque há um cão Que adivinha os resultados E diz que Portugal vai à final Pois é, com a Espanha Mas depois perde com a Espanha É isso É um corgi, para quem não sabe É um corgi, é o Steph Curry Que é baseado no Steph Curry Que é o jogador de basquete E viralizou online Que adivinha os resultados Com o blindado método De deixar cair uma bola De umas escadas E aquilo entra numa caixa Onde está a bandeira do país Então ganha essa equipe É um método como outros qualquer É verdade Não é inédito Não é inédito Já quando já Todos os anos Aparece um ou mais animais Sempre um animal É verdade Começou com o polvo Paul Em 2008 Depois foi a Nelly Que era um elefante em 2012 Terry e a tartaruga Fred o furão E também o Marcos o porco E agora há o cão Não foi um peixe Talvez tenha havido um peixe É possível Talvez Eu não posto outros Mas o gato comeu O gato comeu Mas é que o peixe também Na verdade sofre do mesmo problema Eu sinto que o cão Tem menos a perder Se não acertar Sabes Porquê? Tipo o cão não acerta E não acerta O polvo por exemplo Tal e tal Está pela vida dele Meu amigo O polvo está lagareiro Está aqui e está lagareiro Exatamente Ele sabe Se eu não acerto Eu estou na panela E o porco Salsinho Espeto Para os próximos jogos Exatamente Mas pronto O Steph Ferry Diz que Portugal Vence França nos quartos Limpa a Escócia Nas semifinais Mas depois Contra a Espanha Perdemos e ganha a Espanha Eu não acredito Eu não só não acredito Como andei a escarafunchar E descobri um novo animal Para muito mais fit digno Qual? Exatamente Qual? Eu vou vos deixar Podem apresentar as vossas perguntas Se quiserem Que ele vai fazer as previsões Eu vou chamá-lo Eu trouxe Trouxeste um animal Recebam com amor Senhoras e senhores Quem? O intruso O coelho de fafe O coelho de fafe O coelho de fafe O coelho de fafe O Duarte O Duarte pide-negrão neste Mendo além de estar maquilhado Com bigodes E... Espera Não estou a perceber Qual o Duarte? Eu sou o coelho de fafe Entrou um coelho Bró Eu sou o coelho de fafe E tenho orelhas Eu acerto As minhas previsões É eu levanto a orelha Quando estiver certo O Pedro e a Mariana Fazem-me uma pergunta Se for o Pedro que está certo Eu levanto a orelha esquerda Se for a Mariana Eu levanto a orelha direita Ok, ok Portanto, previsões para jogos, não é? Ou para o que vocês quiserem E vocês pagarem Por exemplo Alemanha-Hungria Alemanha-Hungria Alemanha Ok, esquerda-Alemanha Direita-Hungria Ok Alemanha Ah, a Alemanha acertou Acertei Por acaso olhou para a televisão Que estava atrás Está 2 a 0 Está 2 a 0 Muito bem É um aspecto daqui mais Então, Escócia-Suíça Que é hoje às 8 da noite Portanto, Escócia-Suíça É Mariana-Suíça Levantaste as duas É um empate É um empate É um empate Levantei as duas É um empate Por favor, depois deste momento Tenho que ir às redes sociais da RFM Ver o coelho a levantar as orelhas Ok, agora vamos ao Espanha-Itália Vamos dizer devagar Espanha Ou Itália Itália Espanha Isto foi o quê? Foi Espanha? Foi Espanha É porque a orelha da esquerda é o teu lado Ok O direito da esquerda é o meu lado Está bem, está bem Vamos traduzir para os nossos ouvintes Sim Ok Depois Holanda Eu sou a Holanda E eu sou a França Empate Empate Levantaram as duas orelhas Sim, senhor Ok Turquia Portugal Sábado às 17 Então espero Ok Portugal Foi para Portugal Foi para Portugal Muito bem Boa Boa Geórgia Portugal Portugal Ah Esse é Portugal É Eu estava com a Geórgia que era ao teu lado Agora se não há aqui um engano Já estou um bocado baralhado Este coelho é ambidextro Vamos então à final projetada Portugal Espanha Portugal Espanha Mariana É Espanha Espera, isto foi o quê? Teste ganho a Portugal Ah, é Portugal É Portugal É Portugal Malta Porque eu também Eu estou aqui a adivinhar Mas também estou aqui a agradar Se tiverem mais dúvidas Eu sei Quando é que para a chuva? É Epá, deixa eu ver no telefone É fim de semana Diz que é no fim de semana Malta Bravo O governo aguenta até ao próximo ano? Então, esquerda sim, direita não, não é? Não, neste caso direita não Direita não Esquerda sim Ah, pois é Piada política Que barulho é este? Ah, eu sei Mas eu não posso dizer Não, mas espera Será que alguém vai adivinhar este barulho? O sim? Este que está agora no ar? Não 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 Seria agora Não levantou a orelha Não me vou dar as caralhas Não levantei porque senão eu sou o barulho Não, mas é assim Lá está O coelho chegou à conclusão Que falando Também pode transmitir A sua opinião Eu claramente não pensei nisto Até ao fim Agora certo, acertou Hoje o jantar é Arroz de coelho Tarte de coelho Isto é um sim, coelho? Ou não? Sim, claro Tarte de coelho Ah, por favor Vão às redes sociais Muito obrigado Coelho de Fá Foi um prazer Obrigado eu, Malta Um prazer estar aqui Olha, valeu Vou chamar o meu Eduard Só para te ver nessa figura Está bem? Olha, pessoal O coelho foi fixo Eduardo, te tirou a máscara Foi um bocado esquisito Mas pronto Mas só para te ver assim maquilhado Para mim Para mim está a valer Não dá para ter conversas sérias Se você quiser Atualmente isto era mais justo Só grandes músicas R.F.F.M.